E aí galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo de Zerafão Mais uma partida ranqueada e essa aqui é o Zerafão Suporte, porque eu tava afim de testar ele como suporte E nada melhor do que um Smurfs pra poder você testar um campeão como ele se comporta né, numa partida ranqueada De uma role que não é muito bem pra ele Mas eu acho que o Zerafão ele deve se comportar muito bem como um Vell, tá ligado? Ele tem um burst alto, ele tem um poke absurdo e ele não gasta tanta mana Ou talvez gaste, 80 com o que? Mas, compensação com a passiva eu posso recuperar bastante mana, por exemplo com auto-ataque, tá ligado? Do auto-ataque no minion, recupera mana, do auto-ataque no campeão, recupera mana Tem um Brawn lá, o Brawn ele é um campeão melee né, velho, então fica fácil entre atos acertar um auto-ataque nele O problema é eu tomar um Q e acabar com o Lúcia me combando e me lascando, tá ligado? Mas a vida vai seguindo e a gente vai mostrando que tem Beleza! Vamos começar aqui ajudando o nosso amiguinho Triandlas a fazer a célula A gente tem uma Trissana aqui no bot comigo Então, eu acho que a gente tem um poder de explosão muito forte, tá ligado? Ah, vai ser bom até pra acertar as habilidades e tal Lembrando que a cada 10, 12 segundos, né? 30 de mana pra um minion, 60 pra quando você acerta um auto-ataque no campeão Isso é muito bom, vai por mim Cadê Garen, paladino? Tentar acertar um auto-ataque aqui em alguém? Só pra dar um... Aquela recuperada de mana Deixa eu dar bola Ah, o bom é que ele tem um cooldown bem pequeno, velho, do Q Acho que 8 segundos no começo, sem contar que... Eu não sei se ca... É, não, é 8 segundos mesmo, direto Pensei que carregava um pouquinho na co... Opa! Opa! Ok, consegui dar o Flores Blood e ainda vem o Second Blood aqui, ó Truvão! Aê! E aí, não deu range Por aí não, né, fi? Nossa, por tanto lugar pra ir, o cara foi pelo lugar que não deveria Tá de bom, a vida tem, né, velho? Tinha saltado pela lane, tinha dado bom, velho Mas tá de boto Consegui tirar o Lucian da lane Isso ajudou pra cacete a gente Porque, tipo, por mais que a Triciana tenha morrido Ao menos foi os dois, tá ligado? Lembrando que você não é obrigado a usar a sua skill, tá ligado? Se você, é... Não usa Metade da mana você recupera Olha que gostoso, que bonito, que legal Tudo bom, aliás, tô com 900 de gold Acho que eu não vou na base, não Tô full life Tô com bastante mana E eu tenho como recuperar mana com minion, tá ligado? E com... Um campeão, então Tô tranquilo Lembrando que eu tô com o... O talento do trovão Então a cada três ataques, uma habilidade no inimigo Ele desce o trovão E o trovão bate a todo mundo Recuperar um pouquinho de mana Eu sigo o caminho Ah, que não desviou Ok, eu usei o W antes O E, perdão Eu tenho que usar o E antes e depois o W, tá ligado? Primeiro você acerta o stun Depois você joga a skill por cima dele, tá ligado? Eu vejo as versos Eu vejo as versos Neutralizado Tomar cuidado aqui Recuperar um pouquinho de mana, né? Lembrando que a cada dez segundos Auto-ataque, de boinha Ah, é muito importante você ficar sempre atrás, tá ligado? De dizer, é ficar um campeão sem escape Ainda mais, por exemplo, eu tô sem flash Sem meio escape, tá ligado? Então... É complicado de ficar aqui Aí, beleza, saiba a passiva, tá de boa Tudo bem Ah, eu não tenho trinket Na verdade, faltam dezenove segundos pra ela voltar Então... Mais uma vez Ficar o mais recuado possível Pra evitar de dar ruim, tá ligado? Beleza, pegou Queria acertar um auto-ataque em alguém Ai, eu saustei errado Que vacilo Eu não tinha como sair, na verdade ele gastou flash Eu acho que ele flashou, eu não lembro direito Beleza Beleza Ahn... Ele gastou flash, acabou me pegando Não deu pra fugir Ai... Ah, esse aqui é um pulo Tendo mal Ele acabou me pegando no... No taunt aí, né? Não tem mais o que fazer Eu errei o meu stun nele Ahn... E vamos ver no que é que segue agora, né? Acho que eu tinha que ir na base Quando eu fechei os 1200 de gold Morreu Morreu não Tô de bolas Tomar muito cuidado agora Ahn... Pra não gastar... Acabar gastando mana à toa O truvaooooon! Tô sem mana, vem Caraca, velho, o cara já tava aqui Ok Para de morrer, véi Para Vou pegar um pouquinho de mana regen Ah, eu não vi o... Como é que chama? O Ramos se aproximando Isso foi um my bad hard Porque eu não poderia, tipo, avançar Sem ter visão, tá ligado? Só que eu fiquei empolgado Os dois sem mana, os dois sem vida E ir para cima Guarda, filho Meu Deus, vai tomar ali e vai morrer Ah, menos mal Não tem ninguém Worth Worth de saber que não tem ninguém Ele tem ult, tá, fi? Ah Dei misclick na ult Putz, grilo Eu não tenho ult, velho Level 6 Vou avançar isso aqui Bom que eu pego XP sozinho E aí eu não... Preciso rushar XP, velho Para pegar level 7 Porque tretar sem ult Vai dar muito ruim, velho Aí, beleza Caraca, que cagada, velho O que eu fiz, velho Eu penso que eu ia errada Mas, pelo menos, eu peguei 2 levels nessa brincadeira Isso pode ajudar um pouquinho Conseguo dar um auto-ataque É muita mana? É tipo, mais a metade, tá ligado? Caraca, que vacilo, velho Tomei a ult inteira Caraca, velho Não tive reação para sair da ult dele Que vacilo Bom, o Morfite vai pegar a ult agora Ele tá a P Ele mata, então Caraca, velho Essa ult dele me lascou Morreu Morreu Menos mal, matou Mas morreu Ah, velho Para de cair, internet Que vacilo, velho Ah, mesmo problema do vídeo anterior, velho Está de sacanagem Não cai Ah, que da hora Caiu mesmo Ah, eu adoro quando isso acontece Adoro muito É muito bom Você é doido, olha só Eu sigo o caminho Espera voltar aqui Ah, já voltou, fi Mas o jogo não voltou Ei, cacete Eclã Aguenta aí, galera Que eu já volto Show de bola Voltei Provavelmente eu morri Morri, né, velho 1 barra 4 Morri Eu tava 1 barra 3 Ei, cacete Vai ficar assim não, hein É o que Quando eu chegar O nego vai chorar Sai na sombra, filho Caraca, o ramo já tá ali Cheguei Relax Ah, que 6 minutos o que, velho Relaxa aí, fi Deixa eu ver Peraí Deixa eu dar um multe aqui Vamos dar um auto-ataquezinho aqui de leves Pegar o stun Caraca, velho Me atrasou demais Essa queda, maluco Você é louco Ok, deu um auto-ataque ali Só pra segurar ali, né, velho O bagulho O bagulho O bagulho What? Ah, tio chute ali velho, o Rammus veio louco! Caraca velho, ter caído ali me ferrou bastante velho, cê é doido! Ah é, pior que eu não vou poder fechar nada velho! Ih, o cara ta falando merda ali! Ah era fi, morreu! Ou não! Pior que eu tenho 20 segundos ainda pra voltar minha ult velho! Queria ter ult antes! Olha o damage, 15 de ouro! Pensei em ultar pra saber o que é que tem por ali, mas vai dar bom não! Vamos lá no dragon? Não! Não deu range! Eu to bem por fora do range deles velho! Eita poxa, o Malapit como vai? Eita poxa, o Malapit como vai? Eita poxa! Bom, deixa eu limpar isso aqui! É só porque é esse pomba aqui, peraí! É só porque é esse pomba aqui, peraí! Cadê os clãs? Cadê os clãs? E nem rola né velho? Vamos embora! Sai, sai! Luta não fi, luta não! Ô, cacete! Os caras lutando ali! Doidões! Os caras lutando ali! Poxa, não! Era só andar com a gente, tá ligado? A de boa! Ah, tem uns lobinhos aqui, não vou bater neles não! Há um minuto e pouquinho pra voltar na minha ult! Acho que vou fazer void, tem que ter um pouco de penetração, tá ligado? O leandre né velho, que é padrão pra poder você dar dano também! Deixa eu ir na base! Tô sem nada, tô com 1300 de gold então dá pra ir na base de boa pra segurar o paranoia lá! Fazer outro DS! Não! Luden é uma boa também né velho! Mas acho que vou fazer void primeiro! Ou rabadão! Já tem a receita quase toda pro rabadão! Falta só fechar o item mesmo, né? Completo! Mas acho que vou parar de fazer o rabadão pra fazer um void! Porque tipo, o... O brown... Não, na verdade ele só tem vida! O outro só tem armadura também! Ah, então dá pra fazer rabadão ainda! Que tipo, é o dano, tá ligado? Que sai! Não é muito porque eu tô suporte e só tenho uma bota, tá ligado? Nem fechei o item da... Da jungle... Ou... Do... Suporte ainda! Tch! 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 Caraca velho! Deu bastante daninha ali! Eu acho só! Dá um roto ataque vagabundo! Você recupera a manda! Tch! 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 Não luta não, filho. Caraca, luta sim. Show de bola, já passou dos 20, eu ganhei move speed, dá pra chegar lá rapidão. Galera, tá todo mundo na merda aqui, eu tenho 40 segundos pra voltar a minha ult, então não tem muito que eu... Ah, velho, não deu, velho, o cara não morreu. Tá bom, Malapit mata ele. Caraca, esse Ramos não morreu, como, velho? Deixa eu ver aqui. Ah, não sei, velho, alguém deu um shield pra ele, não sei se o... Ah, o Brawl tá morto. Enfim, ele saiu. Whatever. Ah, vamos embora. Agora, vou fazer isso aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho Void pra fazer, ou Rabadon, vai depender do que eu achar melhor, tá ligado? Acho que eu vou fazer Void e daqui eu tiro um Relay pra dar um pouco de lentidão e isso vai ajudar bastante, tá ligado? E eu, na hora ali, acho que me faltou... Acho não, né? Me faltou um pouco de reflexo pra na hora do Aziz, que o Aziz veio pra cima de mim, usar o Exaust nele e ajudar bastante ali. Eu acho que eu até poderia tentar sair vivo, tá ligado? Não sei, mais ou menos, acho que não morreria nós dois. Morreu eu e mais um ali quando o Aziz pulou. E isso meio que atrapalhou um pouquinho nossa vida. Depois de fechar isso aqui, eu vou fazer Pedra da Visão, porque, né, o mapa tá preto e eu só tenho duas wardsinha bosta pra colocar. Vou usar meus fantasminhas aqui. O fogo está em cima de mim. Eu ainda vou fazer a missão. Ah! 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 Obrigado, bolinhas! Obrigado pelo lixo, tá, meu filho? Era só ele voltar na sombra, tá ligado? Tinha muito o que ele fazer, não. Nem precisava ter gastado os flashes. Mas tá de boa. Ah, vou vender isso aqui. Pra fazer a pedra logo. Ah, é agonia de querer fazer outra coisa, não. Fazer logo a pedra antes que der ruim. Ahn... Leandre, pedra, pedra. Fez bolas. Pedra da visão e o... Eu tinha que tirar o ar, né? Como é que é? Lente de detec... Não, lente do oráculo. Ahn... Tô conseguindo me recuperar, peguei bastante kill. Até que tô dando um pouco de dano. Um dano legalzinho, né? Os campeões mais reis mesmo. E a gente tem um poke bem safe pra fazer agora. Tipo, eu só consigo de longe dar um dano legal. E avançar o wave, tá ligado? Como eu falei pra vocês. O Zerofe tem um clear wave forte. Ele consegue limpar uma linha de minions bem rápido. Olha a cura. Cara, se me der visão ali... Dá pra fazer umas plays. Ah, velho! Deixa eu me focar, não! Não morri! O Orph, o cara gastou a ult pra me bater. A galera foi lá, matou ele. E olha só, mais uma assistência pra gente brincar aí. Assistir a assistência. O Vazaar. O Vazaar que já deu, já. Ai que deu bom. Nice! Pula! Pula, filho! Nossa! Aí, boa! Achei que ele não ia pular, não, velho! Ai, o Orph demais. Duas assistências. Um mole que eu dei, deu bom, tá ligado? A galera conseguiu tirar daí uma coisa da hora. É o Malapit ali, solando o coleguinha. E não, agora sai, sai! Recua. Ah, eu não sei se eu faço Ludo ou se eu faço Rabadon. Ainda não tem dinheiro pra fazer os dois, então... Veio que, né? Não tá fazendo diferença. Até o momento, fazer qualquer um dos dois, tá ligado? Mas que eu vou voltar a tempo de ajudar a galera a segurar a torre, tá ligado? Pode despedaçar. Mas eu permanecer. Soldados, revente! Soldados, revente! Muito bem, né, velho? Peguei bastante Gold aqui, né? Eu vejo as forças de Deus! E medo de tirar esse aqui e morrer. A menos o Trandall tá aqui comigo, então é menos mal. A menos arriscado, né, velho? Dá uma volta por aqui. Que a gente não tem visão desse lado de cá. E se eu for por ali, vai dar ruim. Se bem que a Frontline tá indo por ali, velho, velho. Mas... Ainda assim, né, velho? Qualquer coisinha que eu tomar aqui já era pra mim. Qualquer coisinha que euлавiço tiene na frente. Queria nem segurar位, velho? Reallynka liando o seu imagine, né, velho? No gracie Morião. Tu... Tudo em meio que c桑 dormir. Tá, eu sum. Con hoje um recado em casa. Caraca, demorei muito de exaustio. O cara acabou mana, velho. BOOM, é o trovão, hein, na face, maluco. Já era, morri. Tá bom, ao menos ele não veio pra torre. Caraca, morreu quatro, velho. Ah, ele ali na torre. Ah, Malphite, mata ele! Ah, não dá, não tem ult. Caraca, trinta segundos ainda pra eu chegar, velho. Vou fazer void por causa desse Rammus, que ele já tá com MR, né, velho. Não, não tá. Caraca, não tem dano mesmo. E vamos fazer um void ali. Ah, morreu. Volta na sombra. Cuida bola. Tá, vamo lá, eu vou lá. Os caras tão dando caola ali, eu vou. Vai, filho, ajuda aqui! Meu Deus do céu. É muita lenda pra uma pessoa só. Olha como vai! Sai, filho, aí não. Aí não, vai sem a DC. Não, vai sem a DC. Não foi na base. Não foi na base. Caraca, velho. Que vacilo. Vai vir! Não vai, né, velho. Caraca, eu queria esse próximo blue, velho. Na moral. Tô precisando de um blue! Bom, 1300 de gold ainda não dá pra fechar nada. Fechei void, então comecei a dar mais dano. Né, DCMR que a galera já tem, né. Não sei se... Aí, o Rammus já começou a fazer. Tem a capa do Megatron ali. Mas, ainda assim, eu consegui dar bastante dano nele. Graças ao meu Void Staff. Fiz os pequenos, tá valendo. Eu não sei, pensei em fazer Leandre, mas é um item caro também. Eu não tenho como fechar nada. Só tenho que voltar na base agora pra recuperar a mana e voltar. Na verdade, dá pra comprar o Elixir. Que pode me ajudar um pouco, né, velho. Ele me dá o que aí, ó. Não sei quanto que dá de armado de AP, mas enfim. Já dá uma bonificação. Acho que dá regeneração de mana também. Isso aí. Além de dar dano verdadeiro, periodicamente, em animais. Campeões e torres. Aê, boa. Mataram um ali. Jogando um, Lu. Tá bom, mataram ele. Faz o Baron, velho. Ah, velho. Não me foca, desgraça. Ah, velho. Não me foca, desgraça. Caraca, velho. Dano disso. Meu Deus. Me matou. Boa. Morreu. Show de bola. Agora volta. Tá todo mundo na base que vai chegar o Ramos ali, ó. Caraca, velho. Eu tomei um tiro do bagulho, mas foi o tiro carregado e me lasquei. Caraca, velho. Olha o B que o cara me dá. Putz, tem um Ramos chegando aí, velho. Caraca, velho. Não pode é dar o terceiro, né? Ah, não. É uma só que não pode. Na verdade, não pode dar nenhuma, velho. Só andar que aí recupera metade do tempo. De boa, 1700. Não dá pra fechar... Ah, dá pra fechar o rabadão. GG. GG não, né, velho. Mas já dá uma ajudinha, né, velho. Ajudinha do cacete. Show de bola. Fechou o rabadão agora. Ahn... É... Começa agora a fazer liandre, né, velho. Começa a bater mesmo no... No Brown e no... No Ramos. Porque eles tão meio que acabando com a brincadeira nossa, né, velho. Só enrola, velho. Se enrolar, eu tô de boa. Só enrola, velho. No Bairro. Partiu a Bairro. No Bairro Que boinha. Caraca, velho. Dois RIS me matou. Não tá poredo, não. Será que mata? Ih, matou. Matou da bombinha. Worth. Tá bom, o Baron tá ali ainda, velho. Tem que ser insta-ute, velho. Vamos lá, tentar fazer alguma coisa. Vai, filho. Vai, vai. Não deixa dar B, não. Ah, meu bem. Não deixa dar B, não deixa dar B. B, não deixa dar B. B, não deixa dar B. Ah, você não tomou isso, não, velho. Acabou não, ainda dá. Aí, de boinha, velho. Relaxa, o jogo tá na mão. Beleza, tô com 1.000 de ouro. Dá pra fazer desse aqui, uma varinha explosiva. Vou começar a fazer... Ah, depois que eu vou fechar a Liandre, né, velho. Acho que não tem mais item de penetração que eu posso fazer. Na verdade, eu posso fazer só o Certo Abissal, que diminui a resistência mágica do inimigo, tá ligado? Mas... Mas... Acho que não tem mais o que fazer de penetração, velho. Tipo, eu tô full MR, basicamente. Caraca, velho. Respira, relaxa e vai. Respira, relaxa e vai. Respira, relaxa e vai. Se der tempo de eu voltar, a gente consegue segurar um pouco. Porque, tipo, a base tá aqui pertinho, o pessoal volta full life. É só voltar, né, velho. Puxa, velho. Agora não dá mais, não. Uh, vou morrer. Nossa. Show de bola. Não deu pra ganhar, mas... Acho que uma das coisas que ferrou muito a minha partida foi ter caído ali, né, velho. Acabei morrendo, o Luciano ficou mais forte, né. Não que o pique tenha sido bom também. Meu pique não foi aquele bom pique, mas... Até que eu fiz bastante no jogo. Acho que foi... Caraca, fiz 13 mil, velho. 13.300. Ah, deixa eu ver aqui uma paradinha. Gráficos. Damages. Ô, cacete, não. Damages. Aí, eu dei mais dano em campeão do que todo mundo, tá ligado? Bom! É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um Quero Elo. Lembrando que a ideia dessa série é eu aprender a jogar com campeões diferentes e botar... E fazer a parada direitinho e, enfim... Fazer uma parada um pouco mais diferente pra vocês. Beleza! Se você tem curtido mais um vídeo de Liga das Lendas, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, me segue nas redes sociais e manda um beijo pra sua mãe. Fala que foi o Zermes que mandou. Lembrando que as streams, elas são segunda, terça, quinta e sexta, das dezoito até as vinte e três. Lembrando que esse período de final de ano, quarta e quinta-feira, ou quinta e sexta-feira, não vai ter stream. Eu não sei que dia é hoje, porque esse vídeo tá sendo gravado com um pouco de antecedência. Acho que hoje é dia vinte e cinco, hoje é Natal. Ah, Feliz Natal para vocês! Fiquem com suas famílias e façam com que a vida seja bonita. Beleza? Até a próxima, um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela! Fui!